Já eleito como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal abriu uma nova sessão preparatória para a eleição dos demais membros da mesa diretora. O novo presidente comandou os trabalhos com o apoio dos deputados Júlio Garcia e Marcos Vieira. Foi registrada uma única chapa para a disputa, eleita com 37 votos. Apenas os deputados Ana Campagnolo, Gessé Lopes e Sargento Lima não aprovaram a formação. O presidente Mauro de Nadal votou primeiro. Em seguida, o deputado Marcos Vieira fez a chamada dos demais parlamentares, em ordem alfabética, para a votação no microfone de aparte de forma nominal. O deputado Júlio Garcia ficou encarregado de anotar os votos declarados. Foram eleitos o deputado Maurício Scudillac, do PL, como o primeiro vice-presidente da Casa. O deputado Rodrigo Minoto, do PDT, como o segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, foi eleita a primeira secretária. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, vai ocupar o cargo de segundo secretário da mesa. Já o terceiro secretário será o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. O cargo de quarto secretário ficou com o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Encerrada a votação, o presidente Mauro de Nadal convocou a primeira sessão ordinária para o início dos trabalhos do ano legislativo, que será realizada nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. A tradicional mensagem do governador, que pela Constituição marca o início do ano no Parlamento catarinense, está marcada para a tarde da próxima terça-feira.